Música 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 E quem fala aqui é o Kotaro Ritokini Vim trazer o Toshimana Forjada nas Sombras É um jogo Metro Endivania Desenvolvido pela Team Games E o estúdio É Antine Line Eu vou deixar mais informações Desse jogo lá na descrição Vocês conferem lá Ok galerinha Eu vou jogar ele em Full HD Tá galerinha Então ele por enquanto não tem introdução E não tem uma data específica Para lançamento Então é uma demo Música Ok eu vou começar do início Para vocês conhecerem O jogo Música 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 Apoio É, hoje é um dia. Vamos lá. 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 Você tem um dia. Você não sabe que o senhor sempre está na casa. Não. Que eu tenho despedido. Para eu todo pra ele. Se apunos de garrar. Você tem um dia. Se apunos. Vamos lá. Se apunos a tinta. Para você. Se apunos. Próximo. Para o próximo do Lê. Vamos lá. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Beleza. Ok. Ah, o mapa. Status. Itens. Configuração. Não tem o que mexer, né? Parece que há habilidades. Bom. Beleza. Não dá pra pegar, não? Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Cadê? 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 É pra cá ou pra cá? Deixa eu ir pra cá primeiro. Cadê? Ah. Esse aqui lembra muito... Da velocidade do Final Fantasy VII. Ok. E aí, vamos lá. E vão pular, não? Não. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Ah, agora temos o mapa. Não, isso aqui lembra muito o terminal do Pit Boy, né? E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Não posso comprar ainda para vocês vizinhos. Já tem um aqui. Vamos juntar. Vamos dar um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá. Pra lá não vai. Hmm... Deixa só alguém pra cá. Eu quero deixar um apoio. Vamos lá também. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, eu acho que gasta aquele negocinho azul ali, hein? Tchau. Tô dando uma sorte que eu pego um azul bem grande, hein, galerinha? Tchau. Opa. Agora vai me pecar ele aqui mesmo. Tchau. 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 Aí vem o outro atacando embaixo. 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 O que é isso? Beleza. Ah, tem que ter chave. Olha a mão. Sim. Sim. Ah, carniça. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, como é que chama essa habilidade, hein? Bastão. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A carniça de escudo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.